Antônio, eu queria que você contasse para a gente como é que funciona essa solução de biometria positiva que vocês estão apresentando aqui no CIAB. Pois não. A solução de biometria positiva, ela é um conceito que vai um pouco além da biometria facial apenas, né? A biometria positiva, ela prevê uma interação durante o processo de reconhecimento biométrico. Então, aqui nós temos mais de uma biometria, nós temos a biometria facial e também uma biometria da fala. Então, a solução que nós desenvolvemos, ela apresenta para o usuário uma palavra randômica que teria um caráter de capture, que o pessoal da web já está acostumado a ver, né? Para temporalizar a constituição do vídeo e o próprio vídeo que vai ter o rosto da pessoa filmado, que servirá para o reconhecimento facial. Exatamente, para que tipo de aplicação ela serve? Ela pode ser utilizada? Essa aplicação foi desenvolvida com o propósito de fazer prova de vida para aposentados e pensionistas, né? Justamente para levar conforto, segurança e simplicidade no uso para os aposentados e pensionistas. Hoje, é sabidamente, né? Que eles têm que ir uma vez ao ano fazer uma prova de vida em agências do governo ou de banco, né? E com isso a gente acredita trazer conforto e tranquilidade para os aposentados nas suas provas de vida. Então, só detalhando melhor, a hora que o banco precisar dessa prova de vida, ele manda uma mensagem para o pensionista via celular. E o pensionista diz a palavra-chave e o próprio aplicativo faz o reconhecimento dele, é isso? Cada instituto de previdência tem suas próprias regras de atualização, né? Mas, via de regra geral, eles fazem esse aviso no mês de aniversário dos beneficiários. Dentro desse período, eles procuram uma agência para fazer a prova de vida. Com essa solução, eles poderão fazer a partir do celular, né? Aí, cada instituto também vai desenvolver a sua política de comunicação, de notificação desse tipo de solução, né? Que está entrando no mercado. A solução, ela é executada de forma bem simples. Eu vou, primeiramente, colocar aqui o meu CPF, né? O CPF do usuário. Vou dar o meu aceite no termo de uso. Nossa solução já está aderente à lei geral de proteção de dados. No próximo passo aqui, a solução vai gerar uma palavra aleatória para mim. E agora eu vou fazer um vídeo de mim mesmo, né? Vou procurar um melhor ângulo aqui para o meu rosto. Vou fazer aqui meu alinhamento, né? E repetir a palavra. Carro. Eu posso falar mais de uma vez a palavra, não tem problema. Uma vez que o vídeo é submetido, uma extração do áudio desse vídeo, eu comparo para ver se a pessoa falou aquela palavra que foi apresentada. No caso aqui é carro. Depois eu faço uma série de verificações do rosto da pessoa. Eu faço o reconhecimento facial dela contra a base de CNH. E tendo ok nesses dois itens, né? No reconhecimento do que foi dito. No reconhecimento da face, eu tenho capacidade de dizer que aquela pessoa se encontra viva diante do meu aparelho. E assim é feita uma prova de vida. Está aí o resultado. Ele deu 99,96% de similaridade da imagem capturada agora contra a minha imagem da CNH. Como eu falei assertivamente a palavra, ele tem condições de dizer que eu estou vivo.